Foi, foi traição, tantas juras de amor, tanta desilusão Tacaste a faca no meu peito sem ter piedade Contigo eu conheci a falsidade E me jogaste no inferno sem luz Nem o sinal da cruz fiz a ti pra me salvar E do inferno escutei asso, viu, escutei gargalhada Senti o meu corpo arrepiar E na encruza uma moça vestida de preto Ela cantava pra mim ensinar Que amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Amor, amor, amor Amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Mária Padilha, ela é fiel É ouro que cai do céu Mária Padilha, ela é fiel É ouro que cai do céu Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Amor, amor Laro é isso, Mária Padilha Tchau.